E aí a molecadinha belezinha com vocês! Feliz 2016! Os cachorros ficam doidos, mas o bagulho é doido! É isso aí, cruzadinha! Feliz 2016! Tamo nós aí, vamos ter muito mais vídeo de tesão em 2016! É nóis! Belezinha? Então é isso aí, cruzadinha! A festa é que a gente continua e amanhã de manhãzinha é Lima CTBA sentido Garuva! É nóis! É nóis!